Fala galera, então agora nessa parte do vídeo a gente vai fazer a integração lá como eu falei das rotas com o controller que a gente fez. Então a gente vai vir aqui vamos ir lá nas rotas que já importam o nosso controller e a gente vai mudar esses comportamentos internos aqui. Como agora o nosso controller já trata de toda essa parte de fazer lá para nós buscar os dados, botar o status code a nossa rota só tem que responder a request. Então a gente vai tirar isso aqui daqui isso aqui praticamente tudo e vai botar o seguinte para o books get all aqui, a gente vai dizer que books opa, cadê aqui const books controller igual a new books controller e vai passar para ele para esse books controller o nosso model de books que a gente está recebendo por parâmetro aqui mas a gente vai injetar ele no app lá se não tiver injetado. Então app.app.datasource.models.books a gente vai pegar de lá e a gente passou lá, instanciou o books controller igual a gente vai dizer aqui books controller ponto find all passando ponto get all get all ponto den porque ele é uma promise lá que o nosso teste faz response e aqui a gente vai ter o seguinte a nossa resposta devolve um data e também um status code então res.status igual a response.status.code e res.json igual a response.data e é basicamente isso que a gente precisa para a gente ter aí a nossa integração funcionando beleza? então vamos rodar nosso teste de integração vamos ver o que vai acontecer tem que passar tudo se você quebrar a gente vai ver como a gente já tem teste de integração é tranquilo a gente refatorar o que quiser a gente pode fazer o controller mover para cá mover para lá a gente vai estar sempre garantido a qualidade da nossa aplicação ó quebrou deu treta aí vamos ver o que aconteceu os outros quebraram mas só um passou qual que passou? ó passou o primeiro lá que eu refatorei agora os outros quebraram por quê? porque eu parei de receber um book aqui como parâmetro então foi uma coisa esperada mesmo tá certo? a gente vai tirar isso aqui daqui agora e no post aqui o books.create a gente vai atualizar ele aqui para books.create e aqui a gente passa o rec.body que é o requestbody e a mesma coisa ali é o response.statuscode e o response.data tá ali a gente vai rodar o teste de integração e vamos ver o que vai acontecer ó passou um vamos ver quantos testes passaram dois passando então o nosso segundo passou agora é o getById mesma coisa vamos copiar aqui o getAll que muda pouca coisa e a gente só bota aqui ó getById e aqui a gente passa o rec.params né que é o request parâmetros que vem e o resto é a mesma coisa então agora ele tem que passar três testes um dois três passou três beleza agora o próximo é o update né então vamos no update que é quase igual ao create só que passa um parâmetro a mais então a gente copia aqui pá aqui é update rec.body e rec.params né que é o id e o body que eu quero dar update e o resto é a mesma coisa roda o teste de integração só tem um quebrando agora que é o delete então a mesma coisa posso pegar isso aqui tá books controller.delete só passa os parâmetros não precisa de body e aqui nesse aqui o delete né ele não tem body então res.só res.send status response.status code então o send status eu já faço uma resposta que é só status que é no content então eu já vou mandar isso aqui pra lá beleza então já tá todos passando então eu garanto que o que eu fiz lá tá funcionando meus testes de integração tão funcionando e meu teste unitário tá funcionando só vou dar np.mirror test test-unit e np.mirror test-integration opa e ok np.mirror test-test-integration eu vou rodar meus dois testes que são de unidade e o de integração o que vai me garantir que eu tô testando as partes internas do meu meu projeto que são a conversação entre os módulos e também tô testando em unidade os controllers que são a parte de lógica que eu mesmo apliquei então beleza agora outra coisinha que a gente vai fazer aqui como a gente já tá avançando no projeto é mexer aqui no nosso data source opa nosso config pra ele não pra ele não ficar só usando esse storage aqui porque assim a gente já tá só trabalhando em modo de teste eu quero rodar minha aplicação em modo normal e também em modo de teste então eu vou ter dois bancos um pra rodar os testes e um pra rodar a aplicação normal então eu vou fazer aqui ó se env.proxies.nodeenvy for test esse é o teste que eu vou fazer se eu tiver no ambiente de teste eu quero que ele use env não é proxies.envy proxies.envy .test se for isso eu quero que use o teste anonim books.sqlite se não aí pode usar o books.sqlite dessa maneira aqui eu vou ter dois dois bancos um pra teste e um pra normal agora a única coisa que eu tenho que fazer aqui no meu package.json é passar uma variável de ambiente dizendo que o meu node.envy vai ser teste quando eu rodar os testes então aqui eu só tenho que passar aqui o seguinte ó node.envy igual a teste e aí ele vai conseguir pegar essa variável de ambiente lá node.envy igual a teste beleza só isso ele vai pegar ó a gente vai rodar aqui agora opa ah ele vai seguir rodando vou deixar ele rodar aqui rodar nosso teste de integração teste trace integration e ele vai criar um banco pra nós pro teste a gente rodar aqui agora como a gente declarou como node.envy né não é teste aqui é node.envy então aqui a gente pode mudar na verdade a gente pode uma vez fazer assim a gente faz assim ó se node.envy vai ser se tiver node.envy igual testbox node.envy 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 testbox.sqlite então a gente tiver nesses se tiver node.envy lá ele vai botar no teste mas quando a gente tiver por exemplo em produção heroku parará ele também vai pegar node.envy então isso não pode ficar assim só vou rodar pra testar e a gente vai mudar pra um agora que faz sentido testbox.sqlite então agora a gente vai mudar pra que a gente consiga né ter isso de uma forma mais mais dinâmica a gente vai fazer o seguinte aqui ó nosso storage ele vai depender de onde a gente tiver aqui nosso database a gente vai manter o mesmo vai ser dependente do ambiente que ele tiver e aí quando a gente estiver em produção a gente vai usar o produto quando estiver normal a gente usa o normal ó então npm run test integration não sei se eu cheguei a salvar peraí vamos deletar o nosso banco de teste m delete yes vamos rodar aqui nosso teste de integração então a gente for ver aqui então a gente for ver aqui ele criou pra nós o nosso banco de teste se a gente for rodar por exemplo produção a gente vai rodar o seguinte node drone env igual prod e vai passar ali opa node env npm start vamos mudar como a nossa explicação se fosse produção a gente for ver aqui a gente for ver aqui agora a gente vai ter um prod.books.esquelate então a gente está separando nossos bancos ali pra cada um dos ambientes de teste prod aí for me rodar em dev que é a minha máquina eu vou rodar node env dev npm start então não esquece de botar ali o node env ele já vai criar pra nós isso seguindo então agora a gente vai rodar um link aqui né pra garantir que isso tá legal então eslink npm runlink a gente vai rodar o link do nosso projeto e vamos ver como é que ele vai estar vai ter muito erro provavelmente é esperado olha lá 46 então vamos rodar o nosso fix npm runlink fix vamos ver o que ele vai conseguir arrumar e o resto a gente arruma na mão lá direto fica só 11 td is defined but is not defined que é a gente só vir aqui no nosso eslink e botar aqui que td é global que é o teste double que a gente botou td true rodar de novo opa só rodar o slint agora e ele já vai fazer pra nós aí da forma correta beleza então nosso projeto tá feito então agora no próximo vídeo a gente vai fazer o outro tipo de teste que eu tinha prometido que é o teste de contrato então no próximo vídeo a gente se vê pra fazer o teste de contrato e e ve com Obrigado.